Bom, continuando o nosso espectáculo, agora com e a de completamente diferente daqueles extraterrestres, o grupo rural à capela, que é geral a quatro votos, espero que seja o vosso agrado. Nós sentimos, essencialmente, até voltamos a época de Natal, nós já estivemos aqui nesta casa o doutor Luís e cantámos o nosso portão tradicional. Mas desta vez que estamos na altura do Natal, temos aqui já o primeiro concerto de Natal que fazemos e então é o que temos agora trabalhado, nós vamos cantar para vós o segundo tema de Natal. Vamos começar com um tema, no género, um pouco diferente daquilo que depois vamos continuar, de qualquer das maneiras, Gaudete. Gaudete, 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 Gaudete. Gaudete, Gaudete, Gaudete. Gaudete, Gaudete, Gaudete. Gaudete, 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 Gaudete. Gaudete, 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 G